E aí galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte, galera, da última vez que eu fiz o quadro da gostosa da XJ6, mano, cês deram muito like e falou muito bem do vídeo. Então, mano, hoje eu tô aqui novamente com meus amigos. Olha aqui, quem eu trouxe aqui comigo. Letícia tava aí com nós no último vídeo e acabou com o vídeo dos caras, hein, Letícia? Nossa, eu acabei com os caras. O segurança aqui, Bin Laden no camelô, né, que os caras falam. E o João veio junto com nós também. O Miguel vai ficar aqui onde que a gente tá, com a câmera. Eu e os moleques vai ficar lá atrás daquele caldo de cana lá, tá vendo? Sei nem se dá pra ver o caldo de cana, mano, tá bem longe. Só que de lá dá pra ver a moto, que vai tá ali, ó. E galera, se você é novo, mano, não esquece de se inscrever no canal, é rapidinho, mano. Você me ajuda muito, muito mesmo, mano. Sem mais enrolação, beleza? Vamos pro vídeo. Oi, moço! Oi, moço! Oi, sim. Ah, eu tô esperando a minha amiga aqui já faz um tempo já e eu tô sem celular e eu tô sem nada. Mas eu tô com dois meses e um quarto. Nossa, já faz uma hora que eu tô esperando ela aqui. É? Nossa, sozinha. E agora? E agora? E agora essa motorinha? Aham, é minha. Top, né? Top, mano. Valeu. O que é essa? XJ, dá uma hora, hein, mano? Você não namora não, né? Não, não namoro nada não. Ah, então beleza. Então bora. Irmão, tá larecando a manhã do seu outro aí, rapaz? Vai levar. Não conhece ele. Hein? É não o quê, rapaz? Você tá lá, rica, bora, irmão? Pega ele. Me pedi o meu número. Me pedi o meu número. Me chamou pra sair. Olha, olha, olha. O que é que ela fez? A ideia foi dela. Eu? 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 Eu tava com fiesta. Não, 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 não. Vou ter que colocar um triângulo aqui, rapaz. Não deixa. Ó. Valeu. Isso aí. Oi, moço. Tudo bem? Tô ótima. Tá passando aí? É? Ai, que delícia. E minha amiga me deu um bolo. Nossa, tô esperando a hora que faz horas aqui. Não conseguiu falar o pena? Não. Sumiu, me deu um bolo mesmo. A gente marcou de tomar um sorvete e nada. Como que é seu nome? Ai, que sorvete. Sim, senhor. Prazer. 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 Vou te ver. Nossa. Ai, Deus. Seu pai é doente do aeroporto. Meu pai? É. Não, por quê? Passear um avião. Ai, Deus. Passear o melhor. Eu sempre venho aqui passear, mas... Não, não, não. É? Essa moto é sua? É minha. Nossa. Top, né? É linda. Valeu. E você, namora? Namoro nada, hein. Tá difícil namorar a gente. É? Eu desejo você. E a gente tá feliz de se conhecer. É, eu tô solteira também. Tá solteira também? Tô. Solteira. Ai, ficou bom. Quer fazer alguma coisa, então? Vamos. Aceito uma calde cana, alguma coisa. Ah, claro. Você tava indo lá já, né? Já tava. Então vamos. Calde cana, sorvetinho. Tô esperando minha amiga aqui, sozinha. Vamos lá, então. Vamos, vamos. Beleza? Bora, 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 bora. Sabe onde tem um calde cana? Bom, vamos aqui. Tem uma filha na frente que dá pra gente ir. Ah, então beleza. Ixi, ixi, ixi. Esse cara aqui, Letícia. Ó, não sei. Quem que é o seu irmão? Me chamou de gostosa. Quem que é o seu? Eu chamo de gostosa também. Eu vou fazer o exame de próstata aqui, rapaz. Basta nele. Basta nele. Que vergonha, é tapado. Tá achando o quê? Esse cara é vagabundo, rapaz. Isso aí? É vagabundo. É pegadinha, amor. É pegadinha. Nossa, eu correndo, coitado. Não quero dar a sentada do parco, não. Não quero dar a sentada. Não quero dar. Não quero dar. É, vai pegar a sentada. Deixa eu começar, vai começar, tá? Mano, você é louco, mano? É a flor eu, louco. É a pegadinha ali, mano. Pegadinha lá, tá filmando. Mas você tá doido, né? Não é a manhã dos outros? Você é louco, meu irmão? Você é louco? Vai, faz o exame de paixão. Galera, vocês viram aí, mano, o vídeo de hoje foi esse, mano. Deu o encrenco, o cara que não encontrou, velho. O cara parecia o jet lítio. Que cara é louco, mano. O cara pegou e meteu a bicuda, soco em todo mundo. Você é louco, velho. Cada um que você também arruma ali no meio do caminho. Pelo amor de Deus, hein, mano. Esse vídeo vai dar bom, hein. Pelo amor de Deus. Pelo meu dedo, velho. E o meu dedo? É essa, torta? Você é louco, hein, você tomou umas borrachadas também? Eu nem vi, mano. Eu tava só com medo de tomar um soco na boca, tá ligado? É, mano. Esse vídeo... Você tá de capacete, nem vi. Esse vídeo eu vou falar pra você. Foi foda, hein, mano. Demorou bastante pra passar uns caras aqui. Não é assim também, não. Que não é. Para e passa a gente já, galera. Beleza? Então, mano, vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar o like, seu comentário. Compartilha com os seus amigos. E até a próxima, hein. É nóis. Valeu. Fui. Fui.